Olha, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas atendeu a uma ocorrência um tanto quanto estranha na madrugada de ontem aqui em Três Lagoas. Um homem foi resgatado por populares de um carro que capotou no bairro Jupiá. Aliás, um abraço aí a você do bairro Jupiá que tá acompanhando aqui o nosso pulseira, tá? Logo depois de ser socorrido, ele, armado com uma faca, ele fugiu do local antes da chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A informação que se tem, tá aí o carro aí, você tá vendo? A informação que se tem até o momento é que este carro aí que você vai vendo nas imagens, possivelmente seria um carro roubado. Esse indivíduo estaria dando fuga quando ele acabou perdendo o controle, acabou capotando aí. Agora a polícia trabalha pra conseguir identificar esse condutor do veículo aí. Eu vou dizer pra você, é também tudo errado. O cara roubou esse veículo, possivelmente a polícia já trabalha com essa hipótese, desse veículo aqui ser um veículo roubado, tá? E provavelmente vai ser, porque se o cara, ele acabou capotando o veículo, o que que vai acontecer? Ele vai esperar o socorro chegar. Ele vai esperar a polícia, provavelmente, o Corpo de Bombeiros, o SAMU, né? Mas não! O cara tava armado, o que que tava fazendo com essa faca? Fala pra mim. Só pode! Ele queria fazer um churrasco, cortar carne. E aí ameaçou lá os populares lá e vazou. Deu cebo nas canelas, amigo. Vazou, deu linha na pipa. E aí? Como é que fica? Agora a polícia vai tentar, vai investigar esse caso e vai tentar achar esse suspeito aí. Agora, aqui tá muito estranho, tá muito estranho. Você não acha que você que tá acompanhando a gente, casa? Aqui tá muito estranho, tá muito estranho esse caso.